Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem tá falando é o Romerito e vem mais um vídeo chique, bacanizado mais um conteúdo com selo de qualidade do Inmetro, já liberado, inspecionado e a garantia que vocês assistam até o final que vocês vão ver que dá um top que a gente vai mostrar hoje Estamos aqui no leilão de Pires do Rio Goiás, na Jan Leilões, aqui na nossa cidade maravilhosa e a gente tem que prestigiar o serviço que essa turma vem fazendo aqui, né? um serviço bacana, um atendimento 100%, todas as terças-feiras a partir das 20 horas começa o leilão aqui convidar vocês aqui pra participar do nosso leilão, se você tá aqui por perto vem cá fazer bom negócio, traz um gado pra vender aqui, vem aqui comprar um gadão bacana vou mostrar pra vocês o gadão que rodou aqui ontem, pra vocês verem que gado top de linha beleza turma? Então acompanha esse vídeo até o final aí pra vocês que chegou agora no vídeo, não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí gostou do vídeo? Mete o dedão no like pra ajudar nós e já ativa o sininho pra ser notificado quando a gente postar novos vídeos você já é notificado na hora então não perde o pique não, vem com a gente que vocês vão ver que conteúdo top que a gente tem pra mostrar pra vocês graças a Deus, papai do céu vem abençoando a gente e a gente vem cada dia mais trazendo conteúdo diferenciado pra vocês trazendo proposta bacana, trazendo projeto bacana se Deus quiser nascer que agora vamos iniciar um projeto diferenciado e vocês vão acompanhar aí no pé da letra, beleza turma? alguma diferença aí de preço, alguma diferença de qualidade de animais comenta aí, participa do nosso trabalho se tem uma dúvida mais extensa, chama nós lá no direct no Instagram no Instagram nosso, arroba, produto rural 1 esse é o nosso Instagram oficial chama nós lá no Instagram, no direct lá que a gente vai fazer questão de responder vocês e tentar ajudar vocês aí na sua dúvida, beleza turma? vamos lá pro que interessa então, vamos mostrar boiada falar um pouco de preço, comentar o preço que tá no mercado e vocês vai comentando aí olha aí turma, olha que nuviado de primeira aí ó essas nuvilhadas aqui, olha que trem mais top só o ouro, é padrão essas aqui ficou dois lotes mas tá separado, mas virou um lote só na hora da venda essas nuvilhas aqui, se eu não me engano foram vendidas a 3.500 reais turma olha pra vocês verem que trenzão de elite mesmo aqui é pra deixar pra parir ó só da matriz aqui ó, matriz boa gadão pesado né essas nuvilhas aí hoje elas devem estar dando média aí de 10 arroba turma turma que gosta que a gente divulga o preço e o peso essas nuvilhas devem dar uma média hoje de 10 arroba porque são compridas, são graúdas né umas nuvilhas que tem carcaça né, isso aqui soltou no pasto uns boizão registrado, uns boizão pior ou então um cruzamento industrial também um cenepol, um angus né a turma também que tá gostando do cinde aí colocar no meio de uma nuvilhada branca dessa aqui turma vai embora isso aqui é qualidade ó isso aqui pra quem tem passo sobrando pra quem tem um dinheirinho sobrando isso é um dos melhores investimentos no mercado hoje nuvilhada boa falei pra vocês verem ó limirona, cabeceira comprida, barbeluda né isso aqui é gado de criador mesmo turma isso não é gado de confinar pra mandar pra corte não aqui é gado de pôr uma boiada no meio e deixar parir ó gente que sempre tenta trazer pra vocês conteúdo diferenciado tentando explicar o que que tá rodando no mercado né turma então um gadão desse aqui hoje pra quem tem um pasto bom pra quem tem um dinheiro pra aplicar isso aqui é um dos melhores investimentos que tem hoje gado, todo tipo de investimento de gado hoje é muito bom turma gado tem que dar retorno gado, hoje ele só não dá retorno se não tiver bons tratos se você não cuidar, não der uma vacina não der um proteinado bom você pode ter prejuízo mas fora isso turma, se tiver sabendo cuidar certinho vai embora ó então tá aí a anuvilhada primeira aí dois curral lá embaixo tem umas mais novas garrotada aqui ó garrotadinha aí turma garrotadinha aí também beirando aí umas 10, 11 arroba o garrote pesa mais que a fema né o garrotão gaudão olha aí pra vocês verem ó o garrotão desse aqui sai no médio aí 3, 600, 3, 500 a 3, 600 né turma lembrando turma que essa semana deu uma esfriadinha no gado viu deserrada deu uma esfriada caiu aí uns 5 reais na rouba né então essa semana deu uma esfriadinha por quê? porque por causa da vacina turma a vacina que tem agora que inicia sexta-feira né se eu não me engano dia 29 ou dia 30 inicia a campanha de vacinação então geralmente o pessoal não pode tirar nota então fica mais travado e aí a tendência é que caia um pouquinho o preço mesmo né porque aí alguns figuríficos evitam de matar animais nessa época fica uns 10 dias aí sem matar animais porque fica enrolado pra tirar nota enquanto você não apresentar o laudo de vacina você não pode tirar nota nem receber nota então fica mais difícil de movimentar né então aí a galera dá uma esfriadinha mas passou aí lá depois do dia 15 de maio volta tudo normal os preços começam a estabilizar de novo né e aí volta esse mercado aí do gadão aí ó bezerradinha mais nova bezerradinha mais fina aí virou ontem R$ 2.100 olha aí pra vocês verem então um bezerra desse aqui pra vocês verem que caiu o preço que um bezerra desse aqui tava sendo vendido aí a R$ 2.400 né ontem foi vendido a R$ 2.100 R$ 2.200 vamos ali pra baixo ali e vamos mostrar pra vocês olha a organização aí turma a agulha sempre limpinha olha aí ó aqui os todas as baiazinha numerada padrão né aqui o leilão aqui graças a Deus tá funcionando bem a gente até achou que não ia enganjar mas graças a Deus papai do céu pôs a mão e foi embora né então tá aí hoje girando bacana o leilão da nossa cidade Pires do Rio Goiás olha essas aqui ó as nuviadas mais novas isso aqui ó umas branquinhas mais novas aí média de 7 7 para 8 arroba né é o peso 10 valendo aí média de R$ 2.700 R$ 2.600 R$ 2.700 aí turma olha aí pra vocês verem mas é boa de raça também viu é mais nova mas é muito boa de raça também qualidade excepcional né aqui também se tiver que esperar também vai dar boas matrizes também é um gado mais novo mas também da boas matrizes com certeza né olha aí turma que boizão tá ei mas pensa no bicho pesado ontem ele não foi vendido não turma a pedida dele era R$ 6.500 olha ele pra vocês verem R$ 6.500 não R$ 7.000 ação R$ 6.500 não vendeu mas hoje provavelmente vai ter um negócio bom nele boizão pesado esse boi aqui deve estar mais ou menos pesando aí umas R$ 24 a R$ 25 arroba boizinho engraúdo né ele não é muito comprido mas é um boizinho pesado a anca dele é alta cupimzinho dele bom bom de barbela né é um as análises que tem que fazer quando você vai comprar um boi bom né tem que ver se o comprimento a anca dele se é alta se é boa cupim se é bom de barbela ali pra vocês então esse é um boizinho bacana tira umas boas cria de um boizinho desse aqui é diferente desse aqui esse aqui famoso holandês aí a galera gosta quando fala esse já fez menino olha aí pra vocês aí ó aí já tirou cria leiteira menino já tirou gabiru também e tá aí agora é um boierado né o final dele agora é confinamento né confinou engordou dá um boizão aí de 30 arroba tranquilo tá fino mas ele gordo no final aí do confinamento dá 30 arroba toda hora olha esse daí ó o gersão olha o gersão que também já fez altas gersinha aí também olha pra vocês verem tanto que é gordo já tá gordinho ó esse aqui eu acredito que ele deve dar umas 19 20 arroba o gersão ele é mais pequeno um pouquinho então ele pesa menos né mas esse aqui tá gordo coisinho pesado esse aqui eu acho que a pedida dele se eu não me engano ontem foi 5 mil reais não foi vendido na hora mas hoje daqui a pouquinho chega o comprador chega o candidato todo tipo de animal tem o candidato certo né olha aí eu queria que vocês viessem esse bezerro aqui ó esse bezerro aqui ó é o famoso filho do cinde olha aí pra vocês o tanque é top não é 100% não porque não é filho provavelmente é filho só do boi cinde né mas a vaca deve ser uma vaca onanelore mas olha o tanto que ele é chique esse bezerrinho aqui esses dois estavam juntos era um lote só não venderam a pedida deles foi 3.100 reais não vendeu achou 2.900 não quis entregar hoje nós veio aqui ver se fazer uma proposta mas até agora o dono não apareceu mas esse bezerrinho aqui é um bezerro bacana um bezerrinho bonito mesmo viu o gado cinde é diferenciado viu turma aqui no nosso Goiás agora que está chegando essa raça pra cá não tinha muito né agora que está chegando mas está chegando com força viu a galera está investindo mesmo pesado no cinde que é um gado muito bom de peso uma qualidade diferenciada né então é um gado bom de criar igual o mesmo cruzamento industrial né o cenepol o angus então está sendo um gado bem referenciado um gado bacana e dócil também viu turma o cinde é um dos gados mais dócil que está rodando no mercado aí muito mansinho mesmo olha aí pra vocês verem bonitão o bezerro viu dá pra pegar e amansar né fazer um garrotinho de amansar e ele montar nele olha aí pra vocês verem turma a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo chique bacanizado dúvidas comenta aí participa do nosso trabalho pode ser crítica construtiva crítica nós aceitamos tudo quanto é tipo de informação informando é o que vale né a gente sendo questionado é o que está valendo beleza turma então tchau obrigado fica todos com Deus e aperta no vermelho aí pra nós e aí